Se o seu problema é a falta de pressão nas torneiras e no chuveiro, eu tenho a solução para todos os seus problemas. Ou melhor, três soluções para acabar com este problema de vez. Eu sou Rodrigo Félix e esse é o canal De Pedreiro a Engenheiro. Sem enrolação, já vamos direto para a primeira solução. Esta primeira solução não te gera custo nenhum e é fácil e rápida de fazer. Você vai fazer o seguinte, vai desligar primeiro o registro geral da sua casa. Depois você vai abrir a torneira e aguardar sair toda a água que está dentro da tubulação. Assim que a água acabar, você vai tentar retirar a torneira manualmente ou com o auxílio de uma ferramenta específica. Tente girar no sentido anti-horário, ou seja, o contrário do relógio. Verifique primeiro se a torneira precisa ser desmontada antes de ser retirada ou se existe espaço suficiente para girar sem comprometer nada que esteja perto, ok? Depois da sua torneira retirada, prepare uns dois baldes grandes e em seguida ligue novamente o registro geral. Deixe a água sair e cair diretamente nos baldes, até sair todo o ar da tubulação. Depois que você perceber que a água está fluindo sem dar aqueles soluços no encanamento, é hora de fechar o registro geral. Monte a torneira novamente, em seguida vai lá e liga o registro geral e faça um teste. Se o seu problema era ar na tubulação, com certeza ele foi resolvido. Segura a onda aí meu amigo. Veja essa solução e nunca mais tenha entrada de ar na tubulação de água na sua casa. Esta segunda solução resolve a raiz dos problemas. Mas antes, já vai deixando seu like e se inscreve no canal, porque o conteúdo aqui é de qualidade, é informação de muito valor e de forma gratuita. Assim você ajuda mais pessoas a receber a informação que elas precisam. Depois de você já ter deixado aquele like, vamos falar da segunda opção. Nesta fase é onde a gente vai resolver a raiz de todos os problemas de uma vez por todas. Vamos colocar um sistema que acaba com a entrada de ar na tubulação de água. O problema da entrada de ar pode e deve ser resolvido através da instalação de um suspiro na tubulação de saída da caixa d'água. Vou explicar como fazer isso. Este sistema é muito barato, pelo tamanho do problema que ele resolve. Principalmente em regiões onde ocorre desligamentos de água diariamente, liberando a demanda somente em horários de pico. Faça o seguinte, você vai colocar no tubo de 50 milímetros de saída da caixa d'água um T de 50 milímetros. Ele pode ser totalmente de 50 milímetros ou com uma redução para 25 milímetros. Essa diferença não interfere no resultado do sistema. Depois de instalar o T de 50 milímetros, você vai colar um pedaço de tubo com uma altura superior à caixa d'água, pelo menos uns 10 centímetros a mais, e colocar um feltro para não entrar sujeira no tubo. Ou você pode ligar a tubulação do respiro de volta na caixa d'água, utilizando uma flange como peça de apoio. Este jeito é o mais recomendável, devido ao tubo ficar protegido. Mas não vai adiantar muito, se o seu problema for o que eu vou falar agora na terceira solução. Se o seu problema era ar na tubulação, com certeza ele foi resolvido e acabou para sempre. Se o seu problema realmente for somente a falta de pressão, só a terceira solução pode resolver. A terceira solução geralmente é o que falta em muitas casas por aí. É um problema recorrente e um erro bobo, mas que as pessoas cometem com certa frequência. É a instalação da caixa de água diretamente sobre a laje, sem fazer uma plataforma para elevar a caixa quando você a instala em sua casa. Quando você faz a plataforma e eleva a caixa na laje, você aumenta a pressão na tubulação que chega ao chuveiro e nas torneiras. Eu recomendo elevar a caixa de água a uma altura de 80 centímetros a 1 metro. Espera aí, que tem uma informação de bônus para a terceira solução. Mas antes, faz o seguinte, vai lá nos comentários e me diz, você tem ou teve este problema na sua casa? Colocou o respiro na caixa d'água? Ou fez a plataforma de elevação para a caixa de água? Vai lá nos comentários, conta pra gente. Vamos adorar saber sua opinião. A informação de bônus é a seguinte, evite colocar a caixa de água muito longe dos pontos de abastecimento da sua casa. Evite fazer tubulações muito longas sobre a sua laje, pois isso faz com que a água perca pressão antes de chegar aos pontos de abastecimento. Coloque a caixa em um local estratégico que atenda todas as necessidades da casa igualmente. Não coloque cotovelos de 90 graus nas curvas. Use curvas alongadas para ajudar no fluxo de água. Agora vai lá e deixe o seu like, se inscreve no canal. Conto com o seu apoio para o crescimento do canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber novos conteúdos de qualidade, informação boa e gratuita. Obrigado a todos. Que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.